Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, o negócio é o seguinte, eu vou falar aqui sobre uma notícia que tá bombando aqui na internet, a galera tá revoltada com um vídeo que tá rolando, que não é do governo, não é do governo, mas podia ser também que se dane, mas não é do governo. É, pelo que eu entendi aqui, é de uma ação, uma ONG, parará, pelo que eu tô vendo aqui, do que, de um programa que se chama Reconnect, o programa Reconnect, que tem a ver com os direitos humanos, bom, não sei se é do governo, eu não sei, pelo que eu vi aqui, não é do governo, mas tudo bem, mas o lance disso não tem nada a ver, é que são duas coisas diferentes, a galera tá confundida, porque realmente, o vídeo foi focado nos videogames, e aí a galera gamer tá bolada, com razão, porque os caras, pô, não tem nada a ver, isso aqui que eles falaram no vídeo é maluquice, cara, se você ficar muitas horas, porque a sua massa cinzenta diminui, cara, se a massa cinzenta diminuísse, eu seria um babuíno, não que eu não seja, não, acho que eu não sou, não, eu não sou um babuíno, mas se fosse, cara, eu jogo videogame desde meus 4 anos, quando eu ganhei o Atari, ou, sei lá, por aí, cara, não, não, isso aí é loucura, se não é de redução de massa cinzenta, é loucura, mas agora, deixa eu falar pra vocês só uma coisa, não é defendendo, mas é o seguinte, realmente existe um programa, Detox Digital, que o governo tá fazendo para as pessoas que estão viciadas, talvez a galera não saiba, tem muita gente que é viciada em tecnologia, isso é ruim, eu sou meio que viciado também, eu gosto muito da tecnologia, eu gosto muito, mas tem gente que é viciada mesmo, aos extremos, gente que morre porque atravessa a rua olhando o celular, aí você fala, ah, é um imbecil, cara, eu sei, mas a pessoa, as pessoas estão perdendo o limite, e tem gente que tá realmente com sérios problemas digitais, desligado digital, eu sei que isso acontece, quer dizer, eu sei, acho que o ser humano todo sabe, acho que se você perceber a sua volta, as pessoas hoje em dia são assim, tudo elas tem que postar, tudo elas tem que filmar, eu também sou assim, não tô dizendo que eu não sou, mas é, então é uma preocupação do governo, acho que é uma preocupação, não sei se é boba, talvez existam alguns relatos um pouco mais, traumáticos, que quer o que? Que quer reunir a família de volta na mesa, porque também temos que convir que é o seguinte, há muitos anos, pelo menos eu fui criado com a família jantando na mesa, na época não tinha celular, é verdade, não tinha o tablet, tinha televisão já, muitas pessoas já comiam vendo televisão, jornal nacional, etc, mas ninguém tinha aquela refeição, na minha casa não tinha televisão, enfim, tinha outros lugares da casa, mas não tinha onde a gente jantava, a gente jantava todo mundo na mesa e almoçava todo mundo na mesa também, mas hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, elas almoçam cada um no lugar, cada um com seu celular, então é um programa que tá tentando reunir as famílias com detox digital, querendo incentivar as famílias a ficarem mais juntas, fazerem algum passeio em família, fazer alguma programação em família, ao ar livre, sem ficar atrás de um computador, como eu tô aqui agora, e como você tá aí também, ou no celular, ou no ônibus, sem ficar atrás de uma máquina, é isso que eles tão querendo mostrar pras pessoas, que existe vida além da máquina, tá? Beleza. Agora, realmente, eu acho que eles erraram muito isso aí de massa cinzenta, que foi feito um estudo, não sei o que, não, isso aí com certeza, isso aí um exagero absurdo, viagem total, eles não tinham argumento, quiseram fazer isso daí. Não só contra a pessoa se desconectar, mas eu acho que um dia também só de detox não adianta, imagina, um drogado, uma pessoa que é viciada, ela quer fazer um detox, ela não pode ficar só um dia sem drogas, tem que ficar um dia, aí o problema não é o dia, o problema não é ficar oito horas, ou doze horas, ou quinze horas conectado, eu aqui eu fico, olha, é que vocês não veem aí, mas se eu sou cercado aqui, na minha mesa, eu tenho um, dois, três, trabalho com quatro, eu trabalho com cinco computadores, sendo que três são remotos, eu trabalho com cinco computadores à minha volta, hoje eu tô só com três telas, mas eu já trabalhei com quatro telas simultâneas, eu trabalho doze a quinze horas por dia, eu faço outras coisas na minha vida, além de gravar vídeo pro YouTube, mas, eu tô o tempo todo online, mas assim, quando eu tenho que fazer outra coisa, eu desligo e vou lá fazer, não sou viciado, mas tem gente que não, é viciado, não consegue sair do frente da televisão, do frente da tela, do frente do celular, então é pra essas pessoas que a campanha foi feita, mal feita, a campanha, mal feita, mas é pra essas pessoas, se você não se enquadra nessas pessoas, não precisa ficar chateado, é esse o objetivo dessa campanha, não tô defendendo o governo, acho que foi muito mal feito, se foi do governo, foi muito mal feito, se foi do negócio de uma ONG, foi muito mal feito também, e apelaram pro lado totalmente ridículo, que não tem nada a ver, é isso aí, isso é o que eu acho, isso que eu consegui analisar daqui, e é o que a gente repara no mundo à nossa volta, se você concorda comigo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e eu quero ouvir o seu comentário, se você não concorda comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, mas deixa seu comentário, que a gente vai trocando uma ideia, pô, eu gosto de trocar ideia com a galera, eu sempre troco, e também me siga nas redes sociais, twitter, etc, beleza? dia 8 do 12, dia detox digital, vamos ficar online o tempo todo, eu apoio, valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, e eu fui! Tchau! Tchau!